Oi gente, como é que vocês estão? Hoje eu vou mostrar uma receita salgada de almoço naquele dia que você tem que alimentar umas 4 ou 5 pessoas porque hoje eu tenho que alimentar a Ju, a mãe e a Denise que comem igual madrata. O arroz de forno foi uma ótima pedida porque dá até pra usar o arroz que sobrou do dia anterior então você já dá uma incrementada. É super simples, não tem erro. Mas quando a gente fala em receita de 15 minutos claro que tem receitas que elas realmente demoram e que você tem vários processos pra fazer elas são mais elaboradas. Só que mesmo uma receita simples que uma pessoa faça em 15 minutos outra pode demorar uma hora pra fazer e isso varia muito. Então antes da gente começar o vídeo com a receita eu vou te dar algumas dicas anota aí pra você cozinhar mais rápido. Se você precisar no meio de mexer uma panela ter que encontrar onde é que tá um talher ou pegar algum ingrediente que você não sacou que você precisava isso vai consumir o seu tempo a coisa que tava lá no fogão pode queimar. Então antes de começar, lê a receita inteira pra você não ter surpresa no meio e eu cometi esse erro muito gente chegava no meio da receita e eu falava meu Deus, eu não sabia que tinha que fazer isso. Veja tudo o que você vai precisar. E com isso você tira da geladeira tira do armário todos os ingredientes coloca na sua bancada. Com isso você já consegue ter uma noção do que demora mais pra ser feito. Por exemplo, ah vou fazer uma carne. Tem gente que consegue ter um planejamento que ela no dia anterior sabe o que vai cozinhar no dia seguinte. Pra mim isso não funciona. Eu acordo de manhã, tomo café, vivo minha vida quando chega na hora do almoço, bate a fome eu abro a geladeira e falo acho que vai ser isso aqui. E provavelmente a carne vai estar congelada. E o que que você faz? Duas coisas. Se você for descongelar a carne no dia anterior não deixe em cima da pia porque é um ambiente muito profício pra desenvolver um montão de bactéria e isso pode dar muitos problemas pode dar salmonela você pode passar muito mal mesmo. Então se você vai descongelar a carne do dia anterior pro dia seguinte dentro da geladeira coloca a carne num potinho coloca dentro da geladeira e ali ela vai descongelar bonitinha sem interferir. Se você vai descongelar no dia de cozinhar saiba que é a primeira coisa que você vai fazer já coloca no potinho coloca no micro-ondas a maioria dos micro-ondas tem a função de descongelamento isso é muito bom ele é baixa potência pra que a carne não cozinhe porque se ela cozinhar dentro do micro-ondas isso vai interferir bastante na qualidade dela. Antes de ligar a panela no fogão de acender o forno veja o que que você vai precisar que esteja picado. Fica tudo bonitinho já coloca no potinho separadinho se você vai trabalhar no fogão você já leva os potinhos pra beirada do fogão pra na hora que você ligar a panela você só coloca as coisas dentro assim ó e pronto isso é muito mais rápido. Anotou essa né antes de começar a cozinhar você faz um mise en plat que é um nome chique que franceses dão pra você ter um pré-deparo da comida antes de começar. Abre as latinhas gira os potinhos de conserva já tira tudo deixa tudo pronto. Com isso tudo preparado agora sim a gente consegue cozinhar muito mais rápido. Então seguindo essa premissa do que eu tô explicando pra vocês agora eu vou deixar aqui na tela inteirinho a receita todos os ingredientes que você vai precisar pode pausar esse vídeo agora se você vai fazer essa receita já pausa olha a tela separa tudo isso que eu deixei escrito aqui e aí você volta e dá play no vídeo de novo beleza? pronto! Então vamos lá Como eu disse pra vocês, vamos começar picando todos os ingredientes. Eu comecei picando queijo, bastante queijo. Eu quero ele bem queijudo, aí você vai reduzindo ou colocando mais conforme o seu gosto pessoal. Fiquei o presunto também em quadradinhos. E o cheiro verde. Foi só isso que eu piquei, né? Fiquei o presunto também. Basicamente o trabalho é esse. Agora em uma marinex ou em uma forma. Qualquer coisa que você possa colocar no forno, você vai colocar o arroz. Vai misturar a grande parte dos ingredientes, menos o creme de leite, o requeijão e o queijo ralado. O resto você pode misturar tudo. Só que deixa um pouquinho do queijo pra você jogar por cima, porque essa crostinha de cima é bem legal. Então, presunto, queijo, milho, palmito. Se você quiser botar uva passa, coloca uva passa. Quer colocar tomate picadinho, tomate cereja picadinho. Coloca tomate cereja. Se você gosta de orvilha, coloca orvilha. Liberdade de comida! Separado num potinho eu vou fazer uma mistura entre uma lata de creme de leite, um potinho assim de requeijão cremoso. Mistura os dois até ficar homogêneo, porque se você for colocar ali tudo junto, pode ser que ele não fique tão misturado. E aí eu vou colocar o tempero também. Eu coloquei sal. Eu gosto sempre de colocar páprica defumada, que dá um gostinho diferente. Isso que vocês estão vendo aí é tomilho. Eu gosto muito, é um dos meus temperos, assim, preferidos. Eu até tinha uma plantinha de tomilho que ela faleceu. Minuto de silêncio pelo tomilho morto. E pimenta. Aqui em casa a gente é bem pimenteira mesmo. A gente bota pimenta um montão. Aí você vai colocando ali os temperos que você gosta, o legal de cozinha é esse. Você pode fazer experimentos e você pode ir testando o que que mais combina. Os temperos que eu coloquei foram esses e ficou bem jóia. Mistura tudo. E quando eu tiver todo misturadinho e espalhadinho assim, eu vou colocar o restinho de queijo que sobrou. Também polvilho um pacotinho de queijo ralado. Sustância aqui. Um pouquinho de cheiro verde. Levo pro forno, que já foi pré-aquecido a 200 graus. Quer dizer, 201 graus, porque eu sou rebelde. E ele vai ficar ali por 15 minutos. Depois é só você tirar do forno. Se você ainda quiser achar que tá pouco, você pode comer desse jeito com certeza. Mas achou que tá pouco, coloca uma batata para em cima. De light não tem nada, mas eu prometo trazer umas receitas um pouco mais light pra vocês aqui, tá bom? Enquanto ele ficava no forno, esses 15 minutos deu tempo de lavar toda a loucinha que ficou. Tábua, os potinhos, tudo a cozinha ficou limpinha. Ainda fiz uma salada de folhas, temperei. Arrumei a mesa, minha mãe ela botou ali os jogos americanos que ela faz pra vender. Inclusive vou deixar o link aqui embaixo. A gente deixou tudo bonitinho. Servi. Você pode combinar com outras coisas também. Mas esse almoço foi bom. Alimentei todas as dragas e ainda sobrou pra janta. E ficou muito gostoso. E aí, gostaram da receita? Assim como na cozinha tem que ter um ritualzinho assim de separar tudo o que você precisa antes. Também não posso deixar de pedir pra vocês. Curtirem esse vídeo que me ajuda muito. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí. E um beijo enorme. Até o próximo vídeo. Talvez na quinta-feira que vem. E tchau!